Eu vou falar É do Recife sangrento, a verdade é sagrado e não se esconde Valente entre os mais valentes foi o nascimento grande Cada rua em Recife tinha um brabo, cada bairro existia um valentão A coragem era a lei da razão, testemunha de tal civilidade A feixeira era a identidade, documento de todo cidadão A verdade é sagrado e não se esconde Valente entre os mais valentes foi o nascimento grande Lelero, lero, que topou pião do lero, compadre de João Montronto Lembra Zepa do Biombo, que brigava de punhal Corre hoje em pé, que nunca aceitou conselho Também Jovino do Escrelo, que morreu no seu ramal A verdade é sagrado e não se esconde Valente entre os mais valentes foi o nascimento grande Belero, lero, que topou pião do lero, compadre de João Montronto Lembra Zepa do Biombo, que brigava de punhal Corre hoje em pé, que nunca aceitou conselho Também Jovino do Escrelo, que morreu no seu ramal A verdade é sagrado e não se esconde Valente entre os mais valentes foi o nascimento grande Eu vou falar, é do Recife sangrento a verdade é sagrado e não se esconde Valente entre os mais valentes foi o nascimento grande Eu vou falar, é do Recife sangrento a verdade é sagrado e não se esconde Valente entre os mais valentes foi o nascimento grande Valente entre os mais valentes foi o nascimento grande Valente entre os mais valentes foi o nascimento grande Valente entre os mais valentes foi o nascimento grande Valente entre os mais valentes foi o nascimento grande